Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui galera, é o seguinte, estamos na minha conta secundária Estamos no meu recorde de troféus, vocês lembram que eu, que em um vídeo, em algum dos vídeos passados aí eu falei pra vocês Que eu ia bater a meta de 4K nessa conta, estamos com um recorde aqui de 3.666 troféus E é o seguinte galera, apareceu esta, esta recompensa especial pra mim E eu não sei galera, eu fiquei muito tentado a comprar por causa do baú super mágico Eu sei que vai aparecer também a da arena muito, como é que chama? Do baú muito mágico, muito campeão, sei lá, um bagulho desses aí muito louco Se eu bater acho que uns 3.800, alguma coisa assim Mas enfim, vamos comprar, vamos ver se a gente consegue mais algumas cartas pra gente chupar o nosso deck aqui Pra ir fortalecendo ele devagarzinho pra ver até onde a gente chega Se duvidar essa conta minha aqui, que era a secundária, vai ficar melhor que a principal, mano Beleza galera, estamos aqui com o pagamento concluído 57 gang de goblins, 91 bárbaros de elite Servos, ok 3 mosqueteiras Esqueletos 107 mini peca E pra finalizar, 21 bebê dragão Foi o pior baú que eu poderia ter comprado no universo da face da terra de Jesus Cristo Mas enfim, é o que a gente tinha pra hoje E vamos fazer o seguinte, vamos puxar algumas batalhas Batalhazinhas aqui Pra ver se a gente consegue subir mais um pouco E nessa faixa de troféu galera, eu tenho pego muito, muito nível 11, cara Tá, tá, tá difícil Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa bagaça Vamos lá filho, vai, começa jogando aí pra nós Ok, mago elétrico nível 1 Já joga a nossa mosqueteira aqui Vamos ver com o que ele vai vir também Cara, eu não entendi muito bem qual que é o Ok, beleza, mano Enfim A gente precisa ciclar nosso deck aqui Pra ver se a gente consegue pegar o Oxi Tá ok então, né Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui o nosso Nosso exército Só pra ver o que ele vai fazer Ok, rolou um tronco ali E agora eu estou sem defesa pra esse bagulho aqui Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o coletor ali Já joga a gangue aqui É, eu sabia que ele ia jogar Se eu tivesse um tornado nesse deck aqui ia ser bom pra caramba também, mano Se ele destruir meu coletor, eu acho que ele vai pra torre Beleza, ativou a nossa torre do rei Por isso muita gente me pergunta Por que que eu coloco o coletor um pouco pra frente Porque se ele jogar o mineiro naquela parte de trás Se ele destruir o meu coletor Ele obrigatoriamente vai pra minha torre do rei Igual aconteceu agora Ele ativou a torre do rei Que é uma pequena vantagem que eu consigo já ter sobre ele Já ajuda Já ajuda um pouco, né galera Vamos fazer o seguinte então Vamos jogar o mago elétrico aqui Já vamos com o nosso cemitério aqui Tá, nem vai dar certo Não deixa quieto O negócio é colocar um coletor em campo E defender ele com os nossos exércitos de esqueletos Os nossos não O nosso, né Ok, vamos fazer o seguinte Vamos colocar de novo aqui Provavelmente ele vai jogar de novo o mineiro Vamos lá ver Ok, jogou de novo Aí a gente faz aqui, ó Beleza, defendemos aqui Esse era o intuito Agora a gente pode ir pro ataque de boa Já com uma vantagem de elixir E melhor ainda que ele gastou a torre inferno Mano, se eu jogar aqui Eu acho que o mago elétrico pega ela lá Ok, vamos jogar aqui Vamos jogar a mosqueteira aqui desse lado Vamos jogar aqui você Vamos jogar aqui E aqui Vai mago elétrico, vai mago elétrico Beleza, zerou ali Ah, tá, 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 tá Não foi melhor Das melhores opções Porque ele tem a desgraça do Ah, mano Não acredito que ele tem essa Putz, cara Vai dar ruim esse negócio aqui Ele tem veneno, velho Tá, mas enfim Vamos ver o que a gente consegue fazer de bom aqui Ok, jogou o veneno lá já E agora é o tudo ou nada Vamos ver o que ele vai jogar aqui Eu acho que ele vai jogar o mineiro daqui a pouco Aqui nessa torre Então eu já tô preparado Beleza, levamos Beleza, levamos Quando ele jogou o veneno Eu já sabia que provavelmente a gente conseguiria levar Ou ele defendia Ou ele atacava Ele decidiu Atacar e defender ao mesmo tempo Não tem como Ou você foca no seu ataque Ou você foca na sua defesa, mano Beleza Vamos puxar mais um aqui Pra ver se a gente consegue bater os 3 e 700 nesse vídeo aqui, galera Vambora Mais um nível 11 aqui Pra complicar a vida do pai E vamos que vamos, né, filhão Ok, vamos jogar um gigante aqui Só pra bater ali Ok Já vamos aqui, ó Beleza Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Tá, não vou fazer nada não Vamos de boa Já sabemos que o deck dele é deck de morteiro Então a gente vai mais tranquilo aqui, ó Vamos segurar um pouco Ele vai avançar aqui, ó A gente já joga aqui Beleza Tranquilo Nossa, a Valkyria vai ser chata, hein Valkyria vai ser chata contra o nosso deck, hein, galera Bora jogar um mago elétrico aqui Pra tentar atrasar um pouco essa Valkyria Vamos ver se ele tem bola de fogo Ou Alguma coisa pra destruir nosso coletor Se a galera deixar esse deck aqui com vantagem de lixir Ajuda Me ajuda muito, cara Beleza Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui também Eu acho que eu joguei a mosqueteira do lado errado Mas enfim Vamos que vamos Beleza Já vamos jogar o sininho inteiro ali pra ver o que a gente faz Ih, merda Vai dar ruim Tá, beleza Mas a mosqueteira ali do outro lado ainda vai dar um pequeno dano Vamos ver o que ele vai fazer Nossa Juntou bastante, hein Beleza, galera A gente conseguiu dar um dano razoável ainda na torre dele lá, ó Nossa Derrubamos a torre dele Caramba Melhor que eu pensava, velho Já bota aqui a gangue Então vamos fazer o seguinte Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui, ó Beleza Segura, 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 segura Ah, vai levar Vai levar na explosão do... Beleza Levou na explosão Tranquilo Vamos tentar trabalhar na vantagem do elixir, mano Se a gente não trabalhar na vantagem do elixir A gente complica aqui na parada Beleza Jogou Ele vai jogar o morteiro de novo Deixa eu ver Jogou o morteiro de novo A gente faz o seguinte Joga aqui Joga aqui você Joga aqui você E vamos com tudo aqui Podia destruir o morteiro, né Só, tipo assim Só isso que eu queria mesmo De boas Nada demais além disso Tá, aí você deu uma moscada pra nós, né, parceiro É, agora eu acho que eu dei uma moscada Beleza Vamos segurar aqui, ó Vamos botar aqui Beleza Destruiu ali E ele tá dando um dano absurdamente alto com aquela desgraça Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer aqui E vamos fazer aqui, ó Vamos fazer o cemitério aqui na frente E vamos torcer pra ver o que que sai desse negócio aqui, hein Se sair coisa boa Se sair coisa boa, papai Vai, 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 vai Já era, levamos Meu Deus do céu Cês viram? Esse deck aqui no double de lixir Se o cara deixar elixir, mano Já era Não tem como, mano Eu acho que qualquer deck faz isso, né, mano Eu sou uma anta Lógico que qualquer deck que você usar Que o cara deixar você colocar coletor em campo E der a vantagem do coletor pra você Logicamente você vai ganhar o jogo Não tem como, mano Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Batemos o nosso recorde de troféus aqui nessa conta nível 9 Vamos até mostrar pra vocês aqui, ó Troféu mais alto 3.725 troféus Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo também E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui!